E o time reserva do Palmeiras, hein? Segue ganhando de todo mundo. É, a vitória da vez foi contra a Chapecoense fora de casa. Também, Chapecoense tá com amor, tá com amor. Na Arena Condá, Leido Eze entrou em ação. No cruzamento de Felipe Melo e Johan, ex-chape, colocou no gol de cabeça. Na volta do intervalo, Borja passou por três e bateu de pé direito. A Chape descontou com Rafael Thierry de Cuca. Todo mundo que a gente ganha, você fala que tá morto, né? Eu vou parar com isso também. Esses times vão brincar pra não cair, viu? Cala tua boca, cala tua boca.